Oi, sejam muito bem-vindos no canal. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a Joyce e hoje eu vim te trazer uma dica que vem lá da Austrália. Isso mesmo, hoje está no ar o quadro de cara limpa e o quadro de cara limpa conta com a colaboração da minha amiga Katia Rosenberg, diretamente lá da Austrália e a gente faz esse câmbio aí, né, entre países para te trazer sempre uma dica aqui no canal. Se tu gosta que a Katia faça parte aqui do nosso canal, desse quadro de cara limpa, que é um quadro exclusivamente dela aqui no canal, deixa teu like e esse like é muito importante para o YouTube te entregar os vídeos que a gente coloca aqui no canal. É por isso que eu te peço like e, inclusive, o like serve para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Por isso que eu estou te dando essa dica. Além disso, é claro, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os vídeos sempre em primeira mão. Vamos lá conferir a dica que a Katia nos trouxe hoje. Bora lá? Vem! Olá! Bom, gente, já faz uma semana que eu estive aqui contando para vocês que eu ia iniciar um tratamento a base de vitamina C para tentar amenizar a minha situação de melasma, que voltou com tudo depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal, menopausa, aos 50 anos, nada fácil. Quem está nessa fase como a minha sabe que não é nada fácil. Faz uma semana, então, que eu estou usando esse produtinho aqui, que é o Ilamide, com 25% de concentração de vitamina C, de ácido ascórbico. Estou gostando do resultado e teve uma sutil melhora, uma semana só. Mas, continuando as pesquisas, eu descobri um outro produtinho chamado óleo de rosa mosqueta, que vocês já devem ter ouvido falar também nas N qualidades desse produto e, inclusive, como cicatrizante. Inclusive, para quem tem... ele é cicatrizante e ele ameniza cicatrizes da pele, né? Mesmo um pós-cirúrgico e tal, ele é super recomendado para restaurar a pele, inclusive peles com cicatriz. Então, eu associei o uso desse óleo de rosa mosqueta e eu escolhi este aqui da empresa The Ordinary, que, na verdade, a bem da verdade, ela é... Olha só que interessante, gente. Foi sem querer isso, tá? Os dois produtos são fabricados pela mesma empresa. Pelo menos é o que eu entendo aqui. Então, são dois produtos canadenses. Eu escolhi esse porque eu achei a proposta muito parecida, sem saber que era da mesma empresa. Só que, quando eu comprei, que eu vi a embalagem, que eu notei. E esse óleo de rosa mosqueta, ele é 100% orgânico. Vocês sabem que eu sempre vou atrás desse tipo de produto. Então, um produtinho orgânico. Assim como o Ilamide, ele também é testado em humanos, não faz teste em animal, que eu acho bárbaro. Ele é um óleozinho, como vocês podem ver. Praticamente não tem cheiro. Praticamente não tem cheiro. Então, o que eu estou fazendo é associando os dois produtos no mesmo tratamento. Faz dois dias que eu incluí o óleo de rosa mosqueta. E eu tenho utilizado ele à noite. Pelo menos nessa fase de tratamento. Eu estou abrindo a minha exceção de não usar nenhum produto oleoso na pele durante a noite. Mas nesse caso, especificamente, eu estou usando. Então, à noite eu aplico ele. Depois de higienizar a pele. Depois de usar a minha maravilhosa água termal. E durante o dia eu uso a vitamina C. Então, durante o dia. Vitamina C e Ilamide. À noite, lavei o rostinho. Tirei tudo. Aplico o óleo de rosa mosqueta. Sempre lembrando de aplicar protetor solar. A água termal. Sempre está comigo. E daqui a uma semana eu vou fazer um outro vídeo. Para a gente poder continuar avaliando. E aí, ao final desses 30 dias. Então, serão 4 vídeos. No quarto vídeo. Eu vou colocar uma foto do primeiro dia. E do último dia de tratamento. Para a gente ver se realmente dá resultado. Tá bom? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou desse vídeo. Deixa teu like registrado aqui para a gente. Para que a gente saiba. Que tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Essas collabs, né? Essas participações aí. E agora, claro, né? Uma participação internacional. Vocês têm outros vídeos aqui também. No canal que eu deixo linkado. A playlist completa do quadro de cara limpa. E tu vai ver que a gente só traz dicas incríveis aqui para esse quadro. E claro, né? Para os outros quadros também do canal. Então, tu aproveita e já te inscreve aqui no canal. Clica no sininho para ativar as notificações. E tu receber todos os vídeos aí no teu celular e por e-mail. Agora vai lá no canal da Kátia. Que a Kátia tem um canal aqui no YouTube. Que chama-se também de Cara Limpa. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. O canal, o link direto do canal dela. Para que vocês entrem lá e se inscrevam por lá também. Nos contem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E com a Kátia. Mesmo distante. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.